Olá, amadas amigas e seguidores aqui do canal. Estamos com este livro hoje aqui da nossa querida Rositon, a Spingley Flower, a pedidos de alguns seguidores aqui do canal. A Edna Ciccone e a Joseli Gomes me fizeram esse pedido no dia 23 de março. Elas estão esperando até hoje por esse colorido, devido a muitos pedidos na frente, meus problemas da obra que fizeram atrasar bastante meus coloridos. Então elas duas pediram uma imagem, que eu fizesse uma imagem nesse livro. E a Vanessa Tenório também pediu que eu colorisse esse livro, mas ela escolheu que eu colorisse essa página aqui com esses livros aqui. Então a pedido de todas, né, a pedido de todas, eu estarei fazendo colorido para as três seguidoras aqui do canal. Eu vou estar usando hoje para essa arte aqui esses lápis, que são os aquareláveis da Stadler. Anteriormente eu fiz um vídeo aqui mostrando o meu recebido da Saraiva, que foi uma caixa de lápis de cor da Faber-Castell da linha Eco, o permanente com 60 cores. Mas eu já havia separado os lápis, já havia decidido com quais cores eu ia colorir e já tinha escolhido esses lápis aqui. Então, eu vou colorir com eles. De repente, o próximo colorido eu usei essa caixa que chegou ontem, tá bom? Então vai ser com esses aqui, os aquareláveis do Stadler 36 cores, que eu estarei fazendo aqui o meu colorido. Então, eu vou começar pelas folhas, por essas folhas miúdas que tem aqui. Eu vou estar fazendo assim, gente, eu vou estar usando um tom de azul e um tom de verde. Então, vou, deixa eu fazer aqui, deixa eu ver aqui. Não, tenta dar uma viradinha aqui. Agora ficou sacudindo, né, gente? Vou colorir daqui, depois eu... Eu já tinha comprado uma caixa da Faber de 60 cores e comprei o aquarelável. Mas como eu achei que estava bem em conta os lápis secos, eu resolvi comprar também. Porque lápis nunca é demais, a gente está sempre colorindo, está sempre apontando os nossos lápis, né? E olha, eu venho em cima de tudo, vou passando, vai dar uma modificada, mas não muito, mas vai dar. Se você não quiser passar em tudo, você só passa mais na pontinha, assim, olha. Para não passar em tudo, deixar assim um tomzinho diferente, porque ele vai fazer com que aquela parte onde você colocou o verde fique um pouquinho mais escura. Vai dar uma modificada. Gente, esse livro é tão cheiroso, quem não tem, não faz ideia. Ela faz esse livro com tanto carinho, põe perfume no livro, o livro fica delicioso. A gente vai trabalhando e sentindo aquele perfume tão gostoso. Gente, eu vou dar uma aceleradinha aqui e já volto. Gente, eu fiz uma pesquisa e vou falar para vocês desses dois lápis. Esse aqui é o 047 da Faber-Castell, é o azul e esse aqui é o 071, o verde claro. Eu estou usando o Stadler, como eu falei, ele não tem referência, não tem número nem nome. Mas se você estiver usando o Faber-Castell, tanto o da linha seca como o aquarelável, são essas cores, tá? O azul 047 e o verde claro 071, tá bom? E agora eu vou passar para o próximo colorido, que são as folhas maiores. Eu vou estar utilizando o verde claro 071, que foi o que eu acabei de utilizar nesse momento. Vou estar usando o verde folha, que é o 070, e vou estar usando o verde escuro, que é o 059. Tá? Eu vou passando para vocês, eu pesquisei aí, vou passando para vocês, porque eu sei que vocês têm um pouco de dificuldade. O que for possível aqui, eu pesquisar, eu vou estar sempre tentando fazer uma pesquisa para vocês, para ajudar na hora de vocês estarem usando os lápis, né? Porque, infelizmente, tem muitas marcas aqui que eu uso, e essas marcas, elas não estão... O que eu estou mostrando, gente? Elas não estão colocando as cores, inclusive a Faber-Castell, que coloca número, nome, nas cores do lápis, Nesse super soft, esse que a madeira dele é pintada de preto, eles não colocaram. Eles deram todo esse vacilo, e não colocar nem nome e nem número. Eles fizeram a caixa com 50 cores, e continuaram dando o mesmo vacilo, não colocaram a referência dos lápis, né? Nem número, nem cor. Isso, para quem faz vídeo no YouTube aqui, faz uma diferença bem grande, né? Porque a gente quer passar para vocês a referência, né? Para que se por acaso vocês quiserem colorir igual a que nós estamos fazendo, vocês terem uma base... Opa! Vocês terem uma base aí do que está sendo feito para vocês seguirem o tutorial, né? Mas, já que não tem referência, a gente tem que procurar pesquisar para vocês, né? E isso demanda, às vezes, um pouco de tempo, né? Dependendo do lápis que se está utilizando. Bom, estou fazendo um degradê do mais escuro para o mais claro, né? Estou passando aqui por cima de tudo. Não estou usando força nenhuma para colorir, estou colorindo com a mão leve. Como vocês já sabem, eu não sou adepta de tacar o lápis aqui com força no papel. E imprimir toda a cor que ele tem. Sou assim mesmo. E, deixa eu passar aqui para outra coisa. Vou estar usando esse aqui. Vou usar esse amarelo aqui. Qualquer amarelo serve. Quando a gente passa um amarelo por cima das cores... As cores... Você usa ele... Ele vai fazer vezes de um blender, tá? E também... Vai deixar... As cores um pouco mais acesas. Aí é com vocês. Se vocês quiserem usar o blender, vocês usam o blender. Vocês quiserem estar usando o lápis amarelo para passar em cima de tudo. Vocês podem passar o lápis amarelo em cima de tudo. Eu já fiz alguns vídeos anteriormente aqui. Já tem até um tempinho, né? Que eu fiz essa técnica. Tá certo? Não se esqueçam de limpar a ponta do lápis igual você limpa um blender. Porque vai ficar sujo. Tá bom? E agora eu vou passar para as florezinhas. Para essas flores miúdas. Eu vou estar usando... Esse aqui, que é o... No caso, o carminho 034, tá? E vou estar usando esse aqui, que é o neon da Faber-Castell. O neon também não tem número nem cor. Então... O que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar passando... Esse... Esse... Esse carminho aqui... É que aqui é muito miúdo. Deixa eu ver. É porque, como é muito pequenininho, não dá para ver o efeito. Deixa eu ver se eu passando o neon. Passando o neon, né? Passando o neon. Se dá para vocês... É ver, né? Porque é muito pequenininho, gente. É muito pequenininho. É muito delicadinho. É melhor passar o neon. Você pode passar esse mais escuro. Na borda. E depois passar o neon. Nas beiradinhas, né? Mas... Ali embaixo, passei, não deu nenhum efeito. Eu vou estar... Passando o neon aqui por volta. Porque essa aqui já é um outro modelo. É um outro modelo de flor. Ai, gente, eu esqueci de avisar a vocês. A Rosetom, ela manda para a gente esse papelão junto com o livro, né? E é ele que eu estou utilizando aqui por baixo da gravura para fazer o colorido, tá? Para mim, a sensação é diferente, porque o vidro, ele é bem duro. É bem duro, né? O vidro é duro, logicamente. Aquilo ali é um papelão. Então, ele fica mais macio, com menos rigidez na hora de fazer o colorido. O papel que ela usa nesse livro, esse aqui é o primeiro colorido que eu estou fazendo nesse livro. É a minha primeira experiência com esse papel grosso, que é bem, 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 bem grosso. É um papel gostoso de colorir. Geralmente, eu não gosto de papel branco, eu já falei para vocês, mas esse aqui é um papel gostoso de trabalhar. Bem gostoso. Eu vou dar uma pausadinha aí e já estou voltando, porque é só preenchimento mesmo. Bom, já passei em todo, já comecei a passar esse aqui, ó. Eu faço com o movimento de risquinho, tá? Eu acendi a luz aqui, porque hoje está, aquele dia assim, não está chovendo. Mas ele está, assim, um tempo pesado já para chover. E escureceu bastante. Quando eu comecei a gravar, sentei aqui para arrumar a câmera, testar, para ver como é que estava a luminosidade, estava normal, a gravação estava normal. Comecei a gravar, está dando sombra. Muita sombra. Que está atrapalhando aí, o vídeo. Então, eu decidi colocar uma lâmpada aqui. O ambiente onde eu trabalhava era bem mais confortável com respeito às gravações, e depois a claridade, eu decidi também colocar aqui do lado, ó, um pouquinho desse... Desse carmim, tá? Não só naquela pétalazinha. Acho que dá mais uma vista aqui, o nosso colorido. Acho que vai ficar bem. Também já tinha dado uma acelerada aqui no miolo, é o... Esse amarelo é o 00... Não, esse aqui não é o 04, não. Deixa eu ver. Amarelo... É o 005. Esse aqui é o 005. E aí vocês já sabem que esse é o 005. Tá? Onde que eu vou agora? O que que eu faço, minha gente, hein? O que que eu faço? É, eu acho que eu vou passar... Uma parte aqui do livro... Que eu vou estar utilizando, olha. Essa caneta gel... Pode ser a... A signo bol, se estiver em dourada. Pode ser tinta também, olha. Essas tintas dimensionais, vocês passarem com... Com o pincel... Ou com o próprio bico. Dependendo do que vocês vão fazer. Tá? Eu vou estar usando a caneta. Tá? Essa caneta, ela é dourada. Tem um pouquinho de glitter. E eu vou estar... Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vou estar passando nessa parte, ó. Tá preenchendo bem. Tá preenchendo bem. Inclusive, até se eu quisesse passar aqui no papel... Eu também poderia. Eu não vou passar, mas... Eu tenho uma bíblia aqui. Ela é toda dourada nas folhas. Então... Aqui, ó. Vai ser apenas alguns detalhes. Não vou estar... É... Colocando em tudo, não. É só alguns detalhes. Inclusive, acabei de ter uma ideia aqui. Enquanto eu estou colorindo aqui o meu livro. Acho que eu tô... Tô focando aí, né? Enquanto eu tô colorindo o meu livro aqui. Já surgiu uma outra ideia aqui. Eu tinha pensado em uma coisa e... Pensei em outra. Ó. Em fazer as letras. Eu falando na bíblia. A bíblia tá em... Dourado também. Ali, né? As palavras. E eu resolvi fazer também aqui as palavras douradas. Eu tinha pensado em... Depois de colorir a página aqui da capa... Ver o que colocaria aqui. Porque eu ainda não tinha... Pensado no que colocar. Ainda tava meio perdida. Porque são vários detalhes, né? Eu vou tá colorindo aqui também. Conforme a gente vai trabalhando ali aquele desenho, vão surgindo ideias na nossa cabeça, né? Eu só, assim, estudei o que utilizaria. Mas, na verdade, eu não fiz, né? Então, é diferente, né? Eu não tirei uma xerox aqui pra... É... Testar. Como muitas pessoas, às vezes, fazem. Me tira uma xerox. Fazem... Fazem... É... Um colorido ali. Ou fazem vários testes. Quando vocês forem fazer, é bom vocês fazerem de cima pra baixo. Porque a gente, de repente, pode... Tá passando a mão e borrar, tá? E como isso é uma tinta... Às vezes, fica um pouquinho difícil... De limpar com a borracha. Nem sei se dá pra tirar, não. Aqui também, eu nem tinha pensado nada. O que faria, o que não faria. Se eu faria da cor dessa borda. Mas, enquanto eu tô aqui... Colorindo... A minha ideia foi... Coloca dourado. Que eu acho que o dourado vai ficar legal. Aqui também... Eu vou colocar na parte mais grossa aqui... De dourado, tá? E aqui, gente... Como a página aqui do outro lado, ela é... Em branco, não tem desenho do outro lado... E ela também tá protegida com essa folha aqui... Vem junto com o livro... Não vai estragar nosso desenho do outro lado. Mas eu acredito que, como a folha é grossa... Essa caneta não ultrapassa pro outro lado, não. Eu vou até terminar aqui... E dar uma olhada... Como é que ficou do outro lado. Vamos dar uma olhada aqui. Ver se ultrapassa alguma coisa pra nossa folha. Não sei se dá pra vocês verem. Ficou um sombreado muito pouquinho. Mas não ultrapassa, não. Então vamos lá... Vamos continuar... Eu também... Colorindo aqui... Eu tinha pensado também numa outra coisa aqui... Pra... Terminar aqui o nosso livro... Mas... Já tô tendo... Vamos fazer aqui de uma vez... Já tô tendo uma outra ideia, gente... De essas coisas aqui... Eu ia colorir isso de folha mesmo. Eu não colori agora... Enquanto eu tava colorindo a folha... Porque eu esqueci. Foi muito bom eu ter esquecido. Muito bom. Porque eu já tive uma outra ideia... Pra colorir isso aí. É... De repente com a tinta lá... Seja até mais rápido... Porque você passa com o pincel... Seja mais rápido do que você tá passando a caneta, né? Eu só dei uma ideia pra vocês, mas... Deveria ter aplicado essa ideia. Como eu comecei com a caneta... Eu tenho medo de... Quando passar aqui o tom não seja igual... E eu dê... Um probleminha. Então, vamos colorindo aí, gente. Bom, gente. Tô terminando aqui... Resolvi fazer essa parte aqui também, olha... Com dourado. Só que eu ia usar outra cor. Aqui também, olha... Eu ia usar outra cor. Mas resolvi usar dourado. Então, olha... Coloquei na borda aqui... Na borda... Aqui na borda... As bolotinhas aqui no meio... E vou fazer nessa borda aqui também, olha... Dourado também... Nessa borda. Gente, eu resolvi pegar o prata da caneta gel... Pra fazer outros detalhes aqui. Tá? Então, vou tá... Essa parte aqui, ó... Vou tá fazendo em prata. Se vocês quiserem também, vocês podem tá fazendo... O miolo de prata. E essa parte aqui de dourado. E é com vocês. Se quiser usar o lápis metálico... Vocês usam o lápis metálico. Hum? Olha... Essa parte aqui também... Aliás, eu vou passar aqui também, gente. Vou passar aqui dentro, ó. Com esse brilho dessa... Caneta, mas essa luz acesa aqui, gente. Confesso a vocês que tá um pouquinho... Complicado pra mim. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu ia fazer isso aqui totalmente diferente do que eu tô fazendo agora. Mas como eu fui... Resolver aqui... Na hora colocar... O dourado aí, onde eu ia colocar a outra cor... E achei interessante fazer desse jeito. As... Ideias vão surgindo aos poucos na cabeça da gente. Mesmo que, às vezes, a gente estude a figura... E ache que vai gostar de fazer de uma outra maneira. Ficaria também o miolinho prata e aqui dourado. Também bem bonito. Vamos seguir assim... Vocês viram minha cadelinha? Tava dormindo, não sei porquê... Tá vendo alguma coisa e tá... Latindo. Vocês já estão até acostumados, né? Eu acho que tem dia que o vídeo não sai com latido. Vocês até estranham. Porque isso já tá fazendo parte da minha trilha sonora... Nos vídeos, né? Antes. Rir pra não chorar, né? Rir pra não chorar. A caneta faz um barulhinho, né? A ponta dela raspando nesse papel rígido. Esse papel é bem rígido. E faz um barulhinho. Essas canetas são muito gostosas de trabalhar. E... Foi isso. Agora... Deixa eu passar aqui também nessa parte, ó. Foi onde eu tive a ideia de fazer de prata. Pra não ficar muito em formação dourada. Também achei melhor... Dar uma... Uma passadinha aqui de... Vou fazer essa outra aqui. E aí que eu acho que vocês não estão vendo, não, gente. Vocês não estão vendo o que eu tô fazendo, não, gente. Tô trabalhando aqui a minha arte. Tô... Deixando vocês a verem navios, né? Bom... É isso. Tirar algumas falhas aqui. Pronto. Essa parte que eu não fiz com dourado... Aqui por volta, eu vou estar usando esse. Que no caso, seria o amarelo-limão. O 004 da Faber-Castell. Eu vou estar usando, olha. Nessa parte aqui, ó. Deixa eu... Neutralizar melhor. Eu vou estar usando aqui... Em toda a volta aqui desse desenho. Eu vou estar usando aqui também, olha. Em toda essa bordinha aqui. Essa bordinha... Essa voltinha aqui, ó. Eu vou estar usando ele. Descendo aqui, ó. E vou colorindo aí. Bom, gente. Já passei o cinza aqui. Tô terminando aqui o cinza. Se vocês acharem... É por bem usarem o prateado aqui. E vocês usem. Bom, fui interrompida aqui, gente. Mas... É isso. Terminando essa parte aqui. E o meu... Minha orquestra sinfônica tá... Tá latindo aí. Então, é isso, gente. Agora... Eu vou fazer essa flor aqui. Essa flor... Essa flor... Eu decidi... Fazer... Com... Esses lápis aqui que eu fiz o pequeno, tá? Então, eu vou estar... Usando esse rosa... Pra fazer o preenchimento aqui da flor. É... Aquilo que eu falei pra vocês, gente. É... Não tendo sol... Não tendo claridade de sol... Eu trabalhando com lâmpada... Não fica muito legal, gente. Eu fiz aqui... Um tipo softbox... Pra... Fazer a iluminação... Mas, pra mim, não rolou. Não deu certo. Acho que é porque é muito pequeno. Fica muito próximo. Eu não tenho como colocar isso mais distante de mim. Um espaço aqui não permite. Depois, quando eu for fazer a gravação... Então, aí vocês... É... Porque eu não fiz ainda do... Porque falta ainda detalhes aqui. Tem coisa que tá... Se arrastando. Os problemas estão se arrastando aqui. Então, são muitos detalhes. Muitas coisas. E aqui o ambiente onde eu tô trabalhando... Ele não está finalizado ainda. Falta alguns detalhes. Então, quando estiver totalmente pronto aqui o ambiente... Eu vou estar mostrando pra vocês como isso ficou. Aí vocês vão entender como é que eu faço pra gravar. E, de repente, eu tenho que mudar. Porque não tá me satisfazendo. Tá ficando pior... Do que antes aqui. Já dei uma adiantada nessa aqui. Terminei de colorir essa daqui. Agora, eu tô fazendo aqui os detalhes, né? Tô vindo com o lápis aqui... Em movimento circular, eu tô... Passando aqui, fazendo sombreado. Riscando aqui um pouco além do que já tá aqui riscado. Eu tô estendendo um pouco mais aqui, ó... Esses riscos. E vai ficar assim. Eu acho que isso é uma tulipa, né? Se eu não me engano... É uma tulipa. Os talos, eu vou fazer com esses... Esse que eu usei era o Carminho 038, União da Faber-Castel. Que eu fiz aqui, né? E... Pra fazer os talos, eu vou tá usando o verde folha, que é o 70, e o verde claro, que é o 071. Que são esses dois aqui. Então, na parte aqui de cima, eu vou tá colocando o... Esse verde folha. Mas vou tá colocando que ela tem uma parte aqui, ó... Que tem já uns riscadinhos assim. Então, nessa parte, eu vou tá caprichando bem. Nessa parte escura. E vou tá descendo. Tipo assim, fazendo mesmo uns risquinhos. Não tem importância ficar assim, um falhadinho, não. Eu vou tá passando pro outro lado, porque os risquinhos estão pro outro lado. Tá passando aqui embaixo. Eu tô estendendo um pouco mais. Ai, gente. Sem querer, eu passei ali na flor. Se eu consigo apagar. Que eu acabei me empolgando, me empolgando. E como nada do que um lápis borracha pra acabar com todos os nossos problemas. Né, gente? A mesma coisa aqui, ó. Vou tá passando no talo aqui. Vou tá estendendo. Aqui embaixo, olha. Também. Eu não posso confundir aqui livro com talo, né? Eu não posso confundir aqui embaixo. E o resto eu vou tá completando com... O verde claro. Posso passar aqui em cima do outro verde, sem nenhum problema. Vou passando aqui. Tá misturando aqui, ele vai tá um pouquinho mais escuro. Tá pegando aí, né? Só que no talo eu nem sei se eu gravei aqui passando. Dá nervoso, né, gente? A pessoa trabalhando aquele colorido e a gente não vendo nada, né? O papel desse livro é bem gostoso pra trabalhar. Bem gostoso. Vou pegar aquele amarelo. Vou pegar aquele amarelo. Vou pegar o amarelo mais claro agora. Vou pegar esse amarelo e o limão. E vou tá, ó. E vou tá, ó, passando... Aqui, ó. Ele vai acendendo um pouco... O colorido. Eita, ó. Eita, lasqueiros. Eita, lasqueiros. Vou passar aqui. Aonde tem umas falhaszinhas, ele vai ficar um amarelo esverdeado. Depois de feito isso, vocês nunca esqueçam de limpar a ponta do seu lápis, porque vai ficar com a tonalidade esverdeada aí. Então, vocês têm que limpar, tá? Não esquece de limpar. O laço. Eu vou fazer com o vermelho, 021, né, o vermelho. O laço. Deixa eu ver aqui. O laço. Vou tá colorindo. Normalmente, esse laço. Tá? Vou tá aí preenchendo. Bom, passei o vermelho, né, que no caso é o 21021. Esse aqui, que é um dos dois tons mais claro. Eu decidi na hora passar. Porque eu ia fazer mais escuro aqui e aqui eu ia fazer mais claro. Mas acabei fazendo tudo vermelho. Aí coloquei esse mais escuro nesses detalhes aqui, olha. Tá? Nesses detalhes. Ficou muito pouco... Sombreado bem pouco, né. E aqui eu fiz bem de leve e espalhei com o blender, tá? Vocês também podem tá fazendo isso com a borracha. Essa flor grandona, eu utilizei... Utilizei não, vou utilizar, né. O ocre, alaranjado, que é o 008. E o laranja escuro, que é o 015, que são esses dois. Vou passar essa cor na flor toda e fazer alguns detalhes com esse aqui. Então, vou tá passando aqui. Vai ser um alaranjado. Não vou estar passando também com força, vou estar passando de leve. Para vocês não ficarem vendo aqui toda essa operação, que é somente passando o lápis aqui, eu volto já. Bom, já passei todo, passei o blender, só falta passar. Vocês estão vendo a diferença aqui? Então, vou tá passando o blender aqui agora. Vocês podem tá passando em movimento circular, vou tá passando na vertical ou na horizontal. Depende o que vocês querem fazer aí, o desenho de vocês. E é isso, tá. Passar aqui o pincel. E vou agora usar o laranja escuro para dar uns detalhes. Vou tá passando aqui nessa parte. Tá passando aqui dos dois lados, de um lado do risco e do outro lado do risco aqui, ó. Tá passando aqui dentro dessa borda também. Um sombreado. E aqui onde tem aquele xisquinho que naquela hora até eu confundi aqui com o talo, né. Também vou tá fazendo aqui mais escuro. Também nessa dobrinha aqui, ó, da pétala. Isso aqui parece ser aquele lírio da paz, no caso o lírio da paz é branco. Eu colori, né, não deixei branco. Mas parece ser, não sei se é. Bom, se é o meu ficou laranja, tá. Agora, nós vamos colorir nosso livro. Eu vou tá colorindo um livro de azul, que é o 047 e o segundo livro vou tá colorindo com o amarelo canário, que é esse aqui. Então, vou tá utilizando essas duas cores. Esse amarelo aqui, vou tentar limpando a ponta. Pra dizer a verdade, eu nem sei se vai ficar bom o amarelo, porque eu já coloquei amarelo, né. Bom, esse primeiro aqui eu vou tá usando o azul. É. Vou tá usando o azul aqui. Vou tá passando de leve e depois vou passar o blender. Não vou tá passando com muita força, vou tá passando de leve aqui. Acho que tá dando pra vocês verem, né. Eu escolhi o amarelo aqui pra colorir o outro livro, mas vamos ver. Vamos ver o que que eu faço aqui depois que eu terminar esse aqui. Vamos ver. Vamos ver o que que eu decido aqui da vida. Que como eu sempre acabo mudando as coisas. Eu tô achando que como tem dourado, tem aquele amarelo-limão ali. De repente o amarelo ali não vai sobressair ou vai apagar o que eu já contornei ali, gente. Vamos ver. Verde também não tem a ver por causa das folhas rosa também não. Então, vermelho, laranja, porque eu já coloquei essas cores ali também. O vídeo não é ao vivo, né, gente. Então, não tem como você estar dando pitaco aqui no meu colorido. E eu já volto já. Bom, decidi pintar os dois de azul, tá. E tô terminando aqui, ó, passando o blender. O fundo eu vou deixar assim que eu vou decidir o que eu vou fazer no fundo. e depois eu vejo que eu vou fazer aqui nesse fundo, tá. Nessas partes aqui, ó, vou tá passando o azul mais escuro aqui. Vou fazer o mesmo azul. Vou fazer o mesmo azul, só que eu tô passando com uma certa pressão pra ficar aparecendo aqui esse sombreado. Tá, vou fazer o mesmo azul. Poderia tá colocando um azul aqui mais escuro, mas... Preferi colocar esse mesmo. Deixa eu ver onde mais que tem. Aqui em cima, ó. Essa parte aqui assim. Aqui assim, ó. E no cantinho aqui. Bom, gente, vai ficar assim o nosso colorido. Espero que nossas amigas que pediram, olha, o colorido tenha gostado. Eu tinha dito que eu ia fazer de amarelo, mas não ia ficar legal. Poderia ter escolhido uma outra cor, mas decidi fazer todos os dois azul. Obrigada por estarem aqui até agora. Não deixe de comentar aí o que acharam. Beijos e fique com Deus. Beijos. Beijos.